E aí pessoal, a gente tá aqui no CityWalker, eu queria mostrar pra vocês aqui a Voodoo Donuts, é uma lojinha de donuts, né, com toda a temática de voodoo, filme de terror, uma coisa bem engraçada assim, e tem uma variedade enorme de donuts, o preço é justo, não é muito caro, tem muita coisa muito mais cara aqui dentro, e tem café, é uma cafeteria, né, mas voltada pra donuts, bem legal mesmo, vale a pena conhecer, depois dá uma olhada aí na parte interna do que eu vou colocar aí, pra vocês conhecerem por dentro, valeu! A Céline de Friar 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 . 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